Bada, 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 bada Quem quiser morar em mim, tem que morar no que o meu samba diz Tem que nada ter de seu, mas tem que ser o rei do seu país Tem que ser o vidinho afogada, mas sem dor do seu nariz Tem que ser o não faz nada, mas saber fazer alguém feliz Tem que viver devagarinho, pra poder ver a vida passar Tem que ter um pouco de carinho para dar Precisa enfim saber gastar E ao receber o mais molinha, dar de troco o céu e o mar Tem que ser um louco, mas um louco para amar Vai ter que ter tudo isso, tudo isso pra contar Vai ter que ter tudo isso, tudo isso pra contar Tem que bater muita calçada, só cantando o que o povo pedir Só vendo a moçada, praticando pra faquir Precisa enfim filosofar Que ser alguém é não ser nada, e não ser nada é ser alguém Tem que bater samba, bater samba muito bem Vai ter que ter tudo isso, tudo isso e o céu também Vai ter que ter tudo isso, tudo isso e o céu também Vai ter que ter tudo isso, tudo isso e o céu também